Oi, pessoal! Finalmente chegou o tão esperado vídeo, né? Que vocês estavam querendo aí, contando pra família Loures sobre a minha gravidez. E eu decidi começar nesse formato diferente porque eu gravei o vídeo em vários dias diferentes. Como eu expliquei até pros meninos, eu tentei contar pra eles Epa, meu, tu vai realmente fazer isso comigo? Você quer dar oi pra galera? Não. Como eu expliquei pra própria Câmara e pro PH, eu tentei, eu comecei o vídeo três vezes. Então, ficou tudo muito confuso. Eu falei, ó, vou explicar fora, já em janeiro. E vou narrando o vídeo com vocês, pra vocês entenderem. Então, eu vou colocar aí no dia como que eu tava. Eu tava muito ansiosa. E já contando pros meninos. E daqui a pouco eu volto pra explicar direitinho pra vocês como que foi a ordem cronológica das coisas. Oi, gente! Finalmente, finalmente o dia de contar pra família Loures que eu tô gravida chegou. E eu já tô, assim, com o negócio entalado na garganta, gente. Porque é a terceira vez que eu vou tentar contar pra eles. Dessa vez não tem jeito, vai ter que ser hoje. E aí, depois eu conto todo o rolê pra vocês do porquê que é a terceira vez. Mas tem quase três semanas que eu não encontro eles. E esse, nessas três semanas, foram dois desencontros que eu ia encontrar e não encontrei. Então, eu tô com agonia. Porque, assim, o negócio já era pra estar sabendo tem três semanas. Eu tô no desespero pra contar. Tô aflita. Então, eu nem sei como é que vai ser quando eu chegar lá. Hoje, a gente vai assistir o Jogo do Brasil. Lá na casa da Camus. E primeiro, eu vou chamar a Camus e o PH pra contar pra eles. E vou dar a caixinha. A mesma caixinha que eu dei pros meus pais. E dei pros meus sogros. Vou dar pra eles a caixinha. E, gente, eu tô muito nervosa. Hoje que eu tô mais nervosa que quando eu contei pras famílias. Ai, meu Deus do céu. É porque lá, eu quero contar primeiro pra eles e depois pros meus meninos. Mas eu não sei se vai dar certo essa dinâmica. De qualquer maneira, fiquem no vídeo. Eu sei que vocês estavam ansiosos por esse vídeo. E ele chegou. Finalmente. Eu vou colocar a caixinha. Vai ser a mesma caixinha do pessoal. Com o sapatinho e com a florzinha. Não, a florzinha não. Porque vai ser a menorzinha. O sapatinho e a frase vai ser uma pergunta. Se a pergunta é assim. A família Loures tem espaço pra um integrante baby em 2023? Uma pergunta. E aí, eu vou pedir pra eles lerem em voz alta pra vocês. Mas eu não sei como é que vai ser a reação. Se eles já estão se suspeitando. Às vezes eu acho que eles já estão se suspeitando. Às vezes eu acho que não. Como eu fiquei um tempo sem ver eles. E aí, foram tipo duas semanas e meia. Porque eles foram pro Catar. Foram pra São Paulo. Eu não consegui pra São Paulo gravar. E eu ia contar pra eles lá. Gente, nesse dia eu chorei tanto que eu não consegui. Enfim. Deus sabe o que faz? Tinha que ser hoje. Hoje vai dar tudo certo. Acompanhe. Se inscreve no canal. E podem me dar ideias de vídeo. O que vocês querem ver aqui nessa nova fase. A barriguinha ainda não nasceu. A barriguinha ainda tá pequenininha. Tem uma barriga aqui, gente. De cocô, né? No caso. Comida. Porque eu tô empanturrada. A prisão de 21 sintomas da gravidez. Mas daqui a pouco começar a nascer a barriguinha. Vai ter muita coisa pra mostrar pra vocês. Então, vambora lá pra casa dos meninos pra contar a notícia pra eles de que tem bebê 20... Finalmente o Baby Lourdes deles falaram tanto que chegou. E a gente vai contar pra eles. Ai, gente. A gente não tem nem muito clima não, mas... Você mostrou que o Brasil perdeu? Não, eu falei assim, antes do jogo começar. E ali eu mostrei um pouquinho. Antes do jogo começar, você falou que o Brasil perdeu? Eu mostrei que a gente ia assistir o jogo e tal. Tô triste. Mas, gente, tinha que ser hoje que eu tinha que dar esse presente pros meninos. Eles são minha família. Ai, meu Deus. Tá frio, tá grávida. Tudo é gravidez? Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza disso. É... Tem uma pergunta aqui na caixinha pra vocês. Vocês querem ser madrinhos do meu filho. Óbvio que sim! É uma caixinha, uma lembrancinha, agradecimento. Primeiro que vocês são minha família. Eu queria falar com a família Lourdes toda primeiro. Mas o presentinho é só de vocês. A família Lourdes tem espaço pro novo integrante Baby 2023. Fala, hein? Pega lá. Gente, tem três semanas que eu tô tentando contar com vocês. E eu não posso contar com vocês. E eu tô... Eu que não subi lá porque vocês não me entendem isso. E ele contava. Caramba, né? Gente, também eu não sou. Gente! Você tá trolando, velho. Eu tô. Você juro por Deus? Juro por Deus. Eu também acredito. Eu acredito que eu sempre sou. Eu sempre falei que eu nunca mais ia fazer essa brincadeira. Na minha vida eu falo baixo porque não é com uma, gente. Mas falei que eu nunca mais ia fazer essa brincadeira na minha vida, gente. E eu tô há três... Eu comecei esse vídeo três vezes. Eu vou contar pra vocês na abertura da Copa. Aí você teve o filme da Xuxa. Aí eu assim... Me disse, ele gosta de filme da Xuxa, beleza. Ela foi pro Catar. Aí voltou. Aí a gente ia pra São Paulo. Eu falei, São Paulo é a hora perfeita. Porque eu amo todo mundo, mas... Quem ia ser a Fábila Loures? Aí na terça-feira, que eu tava arrumando mala e passando mal. Gente! Deixa eu mostrar pra vocês. Quase três vezes. Que gracinha. Fábila Loures, que vocês passam pro novo integrante de Vidas e Vidas. Eu não tava botando a pé. Eu imaginei, mas eu falei, não, não é episódio. Eu falei. Sabe o que? Sabe o que é? É que eu até falei com o povo. Tipo assim, eu não contigo nem. Eu tava esperando pra contar pra vocês. Então, parece, às vezes, não tô grato. Porque ninguém tá sabendo. A gente não tá encontrando. Você conta pra sua mãe? Contei pra minha mãe. É porque minha mãe... Pro seu pai? Aí você gravou? Gravei. Só pros pais. Só pros pais. Aí eu não? Contei pra ela. Porque eu não tirei... Ah, ela é leencada. Nos pais leencada. Mas eu só contei pros nossos pais. Então, tipo assim, eu tava esperando pra eu falar com vocês. Gente, você não tem noção. Mas graças a Deus, agora eu tirei. Porque três semanas. É o terceiro vídeo que eu começo pra eu poder contar pra todos os meninos. É isso? Meu Deus do céu. Mas, calma, você foi grávida de três semanas? Ou você descobriu que tem três semanas? Você descobriu que tem três semanas? Eu descobri que tem três semanas. Não, tem três não. Eu não queria contar pra vocês. Então, tipo assim, eu não tô contando pras pessoas. Ninguém. Então, sabe? Aí eu tô naquela assim. Meu Deus, eu preciso contar pros meninos. E aí, gente, não tinha dia. Agora era hoje. Mesmo que a gente tá sentindo. Gente, que alegria. Parabéns. Parabéns. Óbvio que a gente tem espaço. Óbvio que tem espaço, gente. Que delinquencial. Depois eu vou contar pra vocês o rolê todo. Como é que foi? Não, o cara sabe como foi, não. Como foi? Eu sei como é. Eu sei como é, Gleda. Na Disney. Na Disney. E não sabia. Eu tava passando mal. Eu tava gravando aqui. Eu nem sei se eu podia ficar aí. Mas eu tava passando mal. Eu falei, eu não, não. Eu acho que... Ai, gente, o rolê. Aí ali depois, gente, que a gente tava no momento de nós três. Nós decidimos contar pra galera toda que tava lá na casa, né? Tinha muitos amigos meus lá também. O pessoal que tava gravando com a gente. Que tava no meu dia a dia mesmo. Foi essa caixinha aqui. Na verdade, essa não é a dos meninos. Essa daqui é outra, tá vendo? Mas essa daqui ficou comigo. Se eu não me engano, ela é da minha cunhada que eu peguei de volta. Eu peguei de alguém de volta. Que o povo me deu. Porque como tinha sapatinho de criança em todas, o pessoal que ganhou, que é da minha família e tal, me deu de volta. Porque eu vou reutilizar. E realmente é ótimo. Porque tem vários sapatinhos ali, né? Que eu comprei pro baby. Aí, o que que acontece, gente? Depois a gente foi. Juntou ali a galera toda. A Camis fez aquele suspense e tal. Se o pessoal achou que era ela que tava grávida. E aí, rola essa reação aí. Bom, então vamos lá chamar o povo pra contar. Vem cá, galera. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Vem cá. Quero reunir vocês. Abaixa aí. Abaixa aí. Sentem na mesa de reunião. Sentem na mesa de reunião aí. Sentem na mesa de reunião. Eu fiz essa cena pra mostrar pra vocês, o Brasil ganhou. O seguinte, gente, o que eu quero contar pra todos vocês que estão aqui, né? Que é o seguinte. Ai, ai, ai. Quer chorar? Quer chorar? Olha a cara da tia Lívia. Ai, meu Deus. Leve o meu coração. Que? Mentira! Nossa, o que aconteceu! Gente, jogou uma madeira? Ainda vai grávida. É de quem? É seu? É do Luís. É do Luís. É de quem? É de quem? Que brilhante? É do Luís. É do Luís. É do Luís. É de quem? É de quem? É de quem? É do Luís. É do Luís. É do Luís. É do Luís. Bom, vocês viram aí, né, a reação de todo mundo. Esse dia foi super legal, eu me senti super abraçada. Como eu falei lá no vídeo, não sei se deu pra entender, porque eu tava falando muito baixo, porque eu não queria que o pessoal escutasse e eu tava nervosa, ansiosa. Aí acabei não conseguindo gravar direito. Eu tentei contar pros meninos, deu duas vezes e deu errado contar pra eles. Primeiro eu ia contar no começo da Copa, dia 20 de novembro. E aí a Câmara estava no Rio e foi pro Catar. E depois, em dezembro, antes da Farofa da Chiqueira e não sei que dia, que eles estavam em São Paulo, uma semana antes, era final de novembro e eu também não consegui ir. O que que acontece, galera? Eu queria muito contar pros meninos, primeiro, né, depois dos meus pais. Eu queria que eles fossem os primeiros a saber. Então, pelo desencontro, né, que a gente ficou quase três semanas sem se encontrar, eu fiquei três semanas na calada, eu não queria contar pra ninguém, porque eu não queria que chegassem neles, eu não queria que eles não fossem os primeiros. Mas eu fiz a ordem ali das famílias. Então, eu queria que os meninos ficassem sabendo depois dos meus pais. Então, eu fiquei... Eu, o Lucas e a gente não estavam encontrando ninguém, gente, pra não ter... Porque você fica muito ansioso pra contar notícias, né? A gente estava encontrando ninguém pra não contar, pra não expor, pros meninos serem realmente os primeiros ali a saber. Aí, depois que a gente contou pra eles, isso foi dia, acho que 2 de dezembro, aí começamos a contar pras outras pessoas e tudo mais, e a intenção era contar pra vocês antes do Natal, ali na semana do Natal, mas acabou também que a gente empurrou por esse ano. Então, foi muito gostoso. Esse foi o último vídeo de reação das famílias, de amigos, da galera, porque, assim, pros amigos, a gente teve uns que a gente nem contou pessoalmente, contamos por FaceTime, foi aquela correria, foram em outros eventos, não tinha como fazer uma gravação dos amigos, apesar de ter vários amigos muito especiais, e contei pra todos eles antes deles ficarem sabendo na internet, eu fiz uma listinha, assim, ó, essas pessoas não podem saber pela internet. São amigos que, né, a gente tem que contar ali, pessoalmente, por ligação e tudo mais. Então, a gente teve esse cuidado, esse carinho com as pessoas que estão à nossa volta também, da igreja, né, da minha igreja antiga, enfim. Amigos de infância, nós tivemos esse cuidado, eu e o Lucas. E aí, depois nós cantamos pra vocês, né, fizemos aí esse anúncio, e eu tô muito feliz. Eu queria também estar aqui pra poder falar com vocês, pra agradecer pelo carinho, pelas mensagens que vocês me mandaram. Gente, é tanta coisa, uma explosão de carinho, eu não consigo responder todo mundo, eu gostaria muito de conseguir fazer isso. Porque eu sei que cada um que parou ali pra poder me dar felicitações, me dar uma mensagem de carinho, é porque realmente tem um carinho por nós. Então, eu queria muito, muito, muito agradecer. Ai, vou chorar. Ai, gente, é muito gostoso, tem sido muito especial viver isso. Deus é muito bom comigo, com a minha família. E o meu sentimento hoje é de muita gratidão por saber que esse bebê já é amado, por saber que sou amada por vocês, né, e vocês têm um carinho por mim. E eu sempre falo, assim, a minha história de vida, eu tenho uma história muito forte com o meu relacionamento com o Lucas, de testemunho mesmo, assim, de ter lutado pelo meu relacionamento, pelo meu casamento. E eu sou uma pessoa, assim, que defende muito a questão da família e do propósito dentro de um casamento, sabe? Eu acho que o casamento, ele é bênção de Deus na nossa vida. Ele é o ministério mais importante que a gente tem. E eu entendo que esse bebê veio também como uma consolidação disso que eu já tenho no meu coração, sabe? Eu amo muito o Lucas, muito mesmo. E eu sei que sou amada por ele. Nosso casamento é um casamento saudável que está ali diante do Senhor. Eu vi também muita gente comentando sobre as orações que foram feitas nos vídeos. E realmente, assim, se não for Jesus no centro da nossa vida, no centro da minha história, nada disso estaria fazendo sentido, sabe, gente? Não sei se eu puder dar uma mensagem pra vocês, né? Não desistam do amor, da família. Existe um... Existe algo muito especial nisso, sabe? Quando você encontra a pessoa certa, corra atrás disso pra que vale a pena. Hoje eu vejo o resultado da minha... Das minhas orações pra que o meu relacionamento com o Lucas desse certo, né? Ele é uma pessoa muito especial. E ver que hoje a gente tá gerando um filho pra mim, assim, é inacreditável, sabe? Então depois, se vocês quiserem, eu posso contar. Lá no Instagram eu já contei várias vezes. Eu não sei se aqui no YouTube eu já contei nossa história. Mas... Graças a Deus, né? Que hoje eu tô com ele. Hoje a gente tá feliz. A gente teve um período aí de um ano de término. E hoje a gente tá bem, tá feliz. Enfim. Esse vídeo nem era sobre isso, mas... Faz parte, né? Grávida, gente. Eu tô grávida, eu tô grávida. É isso. Os hormônios, fica tudo ali a flor da pele. Ai, tem muita coisa boa. Muita coisa especial aí, né? Nessa nova fase. Então eu sei que vocês vão amar acompanhar, tá comigo. Partindo do bebê. E qual é o sexo da criança. E, gente, muita coisa legal. Mais uma vez, muito obrigada por vocês estarem aqui. E deixa eu só finalizar mostrando o presente que o PH e a Camis me deram. Foi o primeiro presente que eu ganhei. Foi muito fofo, gente. O choro, ele realmente deixa a gente meio cagado, né? Não dá pra negar. Não dá pra negar. Olha que coisa mais preciosa. Uma girafinha. O PH me chama de girafa, né? E chama a Ayla de girafinha, na verdade. E aí agora é memel. E é memel. Um bebê aqui, ó. Daqui a pouco. E aí, ele me deu uma mini girafa, gente. E a Camis. Vocês viram lá no vídeo, né? Me deu este bórezinho aqui. Que ele é térmico. O tecido dele é uma delícia. O melhor tecido de bebê que eu já peguei na vida. Não peguei muitos tecidos de bebê, não. Mas esse daqui é diferenciado. E aí, ele vem com a calça. Porque aí, o que a gente vai fazer? Quando o bebê sair da maternidade, a gente vai colocar... Eu vou... Vai sair com essa roupinha e eu vou colocar uma costura aqui, né? Vai ter um bordadinho escrito Baby Louris. Aí, eles me deram esse conjuntinho no vídeo. E eu fiquei super feliz. Olha, que fase gostosa eu tenho vivido. Então, vou encerrar o vídeo aqui, né? Pra agradecer. Terminar também essa fase de reações das pessoas, igual eu falei com vocês. E começar. Agora, o próximo vídeo é... O primeiro tração, se eu não me engano. O primeiro tração do bebê. Quase certeza que é esse. E eu sei que vocês vão amar ver também mais um vídeo que eu chorei muito. O Lucas chorou muito. Só tem choro nesses vídeos. Só choro. Mas é isso, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.